A parte do Senhor a todos, boa noite, estamos iniciando o momento de fé, hoje 22 de agosto, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e meditação o livro de Mateus capítulo 22 versículo 9 e a palavra diz E depois as encruzilhadas dos caminhos e chamai para a festa todos os que encontrardes. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, esta parábola foi proferida dentro do templo de Jerusalém. Lá estavam os principais sacerdotes e anciãos do povo. Conforme o livro de Mateus capítulo 22 versículos 1 a 14. A inamizade deles tinha chegado ao auge. Estavam fortemente inclinados em matar a Jesus. A realeza do pai é caracterizada nesta parábola. A ideia de uma festa de casamento era relevante. O principal propósito de Cristo era ilustrar os benefícios plenos do seu evangelho. Os pontos de comparação indicam que uma multidão de convidados poderia desfrutar a grande companhia e amizade do rei. É estranha a excusa dos convidados. Havia um forte desejo de ter os seres humanos como participantes daquela festa da misericórdia divina. Os primeiros não se importaram com o convite. E foram. Os outros agiram com gravidade. Maltrataram e mataram aqueles servos que faziam o convite. Diante deste quadro, a reação do rei foi exterminá-los com o seu exército. Havia ainda neste rei uma vontade misericordiosa. Querendo sua casa cheia. Abriu-a para todos. A bondade do rei era uma chama que não se apagava pela ingratidão e a malignidade dos que antes tinham sido convidados. Deu ordens expressas a seus servos para que todos os transeutes e viajantes de todas as direções participassem efetivamente da festa do seu filho. E ele de fato não fez acepção de pessoas. Todos podiam participar deste grande banquete e, por isso, ampliou as oportunidades. O id nesta parábola é a certeza de estarmos vivendo o tempo da graça. Há oportunidades para todos no reino de Deus. O Senhor é gracioso. Tem paciência e deseja que todos se salvem. Cabe a nós, seus servos, entender isso e anunciar, com urgência e dedicação, as intenções do Pai em salvar o maior número possível de pessoas. O maior número possível de pessoas. Jesus, também sou teu povo. Senhor, estou nesta estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Sabemos que estamos lutando contra forças espirituais. Sabemos que não temos sido gratos diariamente. Como, por exemplo, no dia de hoje se cumpriu as suas promessas. O maná diário. A proteção de nossas vidas. Sabemos que temos muito a ser corrigido. Mas, ao meu ver, Jesus, o maior crime que cometemos todos os dias é falar e não executar. E nesta noite, Senhor, sabemos que há um grande banquete no reino dos céus. Sabemos que temos, melhor dizendo, sabemos que há uma disponibilidade de um grande galardão para todos nós. Mas, ainda somos falhos e pecadores errantes. Que, nesta noite, Senhor, possamos sentir a sua presença, de fato, neste momento intercessório. Alguns estão com fones no ouvido, retornando para os seus lares ou já na labuta. Sim, existem trabalhos noturnos, troca de plantão. Existe aqueles que estavam fazendo hora extra, uma forma de capitanear uma renda maior para a sua família. Existe também os trabalhadores autônomos, que vivem das suas próprias vendas. Existe também aqueles que estão aí lutando contra as enfermidades. Todo dia um renovo, todo dia uma luta, uma batalha. Oramos também pelos pais que estão aí lutando, orando. Às vezes, murmurando, porque não conseguem ter uma visão sobre o que está acontecendo. Mas, ainda assim, mesmo diante ao caos, estão ali, diante dos seus filhos, acometidos pela ama e câncer, entre outras enfermidades. Para que o Senhor Jesus apacente esses corações contritos. Para que o Senhor, nesta noite, apacente as crianças com autismo, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral. Que nesta noite, Senhor, o Senhor acalme essas crianças que foram abusadas sexualmente. Algumas tiveram a maturidade, eu não sei a palavra certa, coragem, para falar o que estava acontecendo depois de tantas ameaças. Jesus, se livraram deste momento doloroso, invasivo. Jesus é tão doloroso saber que tios, avós, primos, irmãos, pais, estão envolvidos nesta atrocidade, como também a questão da pedofilia. Que tratam isso como uma naturalidade. Mas, entregamos em suas mãos as crianças, para que sejam tratadas, curadas, restauradas. Pedimos justiça para este tipo de ato. Pedimos que o Senhor visite os asilos, abrigos, neste lar, onde o provedor está desempregado. Onde a doença está instaurada, para que haja um grande avivamento nesta noite, onde há uma súplica pela sua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.